A questão, por exemplo, de disciplina em si, acaba acontecendo, tipo assim, tem aquele irmãozinho, aquela irmãzinha que tipo, não aceita muita coisa, não aceita as direção, eu acho que a questão de disciplina também tem a ver com horário, né, de ensaio, tem tudo isso, porque exige demais, né, o Ministério de Louvor, na questão de horário, essas coisas, isso é importante, o adorador ele precisa entender que tipo, começa pela disciplina, precisa ter horário, precisa ter disciplina, precisa ter a questão, por exemplo, de ser obediente, entender a direção, não ficar a questão das críticas, né, de repente a pessoa disciplinada, ela tá arrumando crítica em tudo, ela olha, por exemplo, o baterista, coloca crítica no baterista, porque o baterista bateu algo errado, o cara do violão, porque ele tem esse tipo de coisa, e como lidar com isso? Então, a questão da disciplina é importante, né, porque senão vira bagunça, acho que em toda a equipe precisa haver essa disciplina, né, questão de horário, questão da conduta da pessoa, né, a gente já teve aqui muito problema, assim, com pessoas indisciplinadas, com horário, com rebeldia, né, uma vez eu fui, eu fui tratar com uma pessoa, ela me disse que não precisava, a gente tem o costume aqui de chegar uma hora antes, né, e até é pouco, porque às vezes eu ouço falar em outros ministérios aí que chega duas, três horas mais cedo, né, pra tá arrumando o culto, arrumando o som, passando o som, tal, tal, tal. Mas aqui a gente chega uma hora, porque a gente já tem o ensaio antes, então a gente só chega pra passar o som. Ah, tá, vocês tem um ensaio no meio da semana. A gente já tem o ensaio antes, então a gente só chega uma hora pra passar o som e orar. Então, todo mundo já sabe, precisa chegar uma hora antes. E aí, uma vez eu fui tratar com uma pessoa, ela chegou dez minutos antes do culto começar, né, falei, ó, você não... Ah, só dez minutos antes. É, irmão, você não pode tocar, né, a hora que você chegou. Ah, mas eu não preciso chegar cedo, só pra enfiar um cabo no... Ah, ainda escuta esse tipo de coisa, hein? Aham, então, assim, é... Acho que em todo ambiente onde tem gente, tem sempre algum caso assim ou outro que a gente precisa tratar, né? E aquela coisa também, né, Lúcio? Tipo, hoje você é a líder do ministério, né? É, tem aquela coisa, se você começar a fazer corpo mole pra um, você vai perdendo a autoridade com todos, né? Porque, de repente, a pessoa não entende esse lado, né? Tipo, ah, mas eu sou mais o teu amigo, mais o teu amigo, que você tinha que relevar. E não é isso, né? Porque, tipo assim, se você não demonstrar o que é disciplina e começar a relaxar muito nesse sentido, todo mundo vai querer fazer, né? E as pessoas são boas de argumento, né? Eu até ministrei domingo agora, eu falei sobre a questão da mentira, e existe um pai, né, que o diabo é o pai da mentira, e a pessoa, ela acaba não compreendendo, ou sei lá o que ela entende, que o argumento também, de repente, o teu argumento, que tem pessoas que usam o argumento pra tudo, pra poder passar abatido a situação dela, né? E argumento também, a pessoa que argumenta demais, tem argumento pra tudo, também passa a ser uma mentira, né? Pra esse tipo de coisa, é difícil lidar com pessoas assim, eu falo assim, de repente tem pessoas que estão começando o ministério hoje, aí eu olho e falo, nossa, a Lúcia é muito exigente. Não é questão de ser exigente, né? Pra começar, acaba vindo de você mesmo, né? Porque, tipo, você tem que estar ali. Você tem que fazer. A disciplina tem que começar de mim, né? E aí, por exemplo, começa por você, e você não pode ter o direito de cobrar quando uma pessoa não faz, fica bem complicado, né? Pode corromper o grupo inteiro, né? Sim. As regras, não sou eu que faço, né? A gente tem um conjunto de regras dentro do ministério, feita pelo presbitério da igreja, né? Então, é só, é passado para as pessoas, para as pessoas da equipe, né? E aí, a questão do comprometimento. Isso, do comprometimento. Graças a Deus, hoje a gente tem uma equipe, assim, bem... A gente não está tendo muito problema, assim, com pessoas indisciplinadas, né? Se bem que eu fiquei um ano fora, né? Eu estou voltando agora, faz uns dois meses que eu voltei, por conta da doença que eu tive. Mas o pessoal se comportou bem, né, Matheus? Segurou as pontas aí, todo mundo, graças a Deus. Matheus, o Erics, ajudando também. O Erics está ali nos bastidores, filmando a gente. É. A Jana, a Ju. Graças a Deus, Deus tem levantado pessoas, assim, que têm andado do nosso lado, assim, para segurar as pontas, né? No ministério, de estar ali, comprometido. E a outra questão? E a questão da santidade. Sim. São pilares importantes, né, para o ministério de louvor, né? Sem santidade, eu acho que não há mover, né, do Espírito ali, né? Não há mover do Espírito Santo. E aquela questão, né, Luz? Tipo, a pessoa não entende a profundidade de o que é adoração, né? Tipo, o ministério de louvor. Vocês estão na frente de uma batalha, né? A adoração, ela vinha primeiro, né? Em tudo. Até quando tinha um exército que se preparava para a guerra. A adoração, ela está sempre assim, em primeiro lugar, mantendo, né? E ela não entende que a pessoa está na linha de frente. Se a pessoa começa a brincar com o pecado ali, o inimigo vai bater pesado, né? Ele não vai ter piedade, né? Com certeza. Eu lembro de uma situação, acho que foi até o Daniel Mastral que contou, que ele fala assim que ele infiltrava dentro das igrejas, né? Quando ele praticava o satanismo. E ele conta que ele chegava ali, havia um demônio que andava com ele ali. Algumas vezes esse demônio permitia ele entrar dentro da igreja lá e ficar lá. E outras vezes, não, ele não conseguia nem entrar por conta da adoração. Ele não conseguia entrar lá porque esse demônio não permitia que ele entrar. Falava aí, não. Mas ele fala assim que um dos casos, ele fala assim que ele entrou, ele tinha visão aberta, ele enxergava esses demônios. E ele fala assim que o ministro de louvor estava ali fazendo louvor na hora do louvor. E ele falou assim que ele olhava para o lado e ele via a pombageira dançando do lado do ministro de louvor. Que depois ele foi... Eu não lembro se foi ele que falou, né? Mas eu lembro de uma história parecida assim. Que ele fala que o ministro de louvor era gay. E estava ali, né? Em pecado ali. E ministrando a adoração ali. E tinha demônios agindo no meio do... Isso pode acontecer de tipo... A pessoa, de repente, quem está ministrando, está com uma vida... Não é uma questão de uma queda. Está com uma vida em pecado, está escondendo isso. E o louvor, em vez de subir para Deus, de repente, ficar ali até com a atuação de demônios ali. E sendo ministrado isso no meio do povo. Olha, hoje eu já ouvi muita... A gente fica aqui na... A gente não sai muito, né? A gente tem mais... Fica aqui na nossa igreja, na nossa região aqui. A gente não vê muita coisa acontecer. Mas a gente fica sabendo de coisas. Por exemplo, o músico acaba de tocar e vai para a balada. Ministro acaba de cantar, ministrar, vai para o motel. É, eu lembro de uma história que eu escutei. Tipo, os ministros, na hora que recebeu a oferta lá, né? Geralmente, uma igreja convida e dá uma oferta para manter os custos. Dá até uma oferta mais generosa para honrar. Que eles pegaram o dinheiro, aquela pessoa e o grupo que estava com ela. E foi para uma zona. Isso aí me chamou a atenção. Tipo, para dormir com mulheres, né? Então... É muita coisa absurda, né? Então, isso pode, de alguma maneira, tipo assim, prejudicar muito o ministério dentro da igreja em si. A pessoa precisa entender a importância de ter uma vida em santidade, de se manter firme. Entender que ela está na linha de frente ali. Que isso pode corromper todo o ministério. Demais. Prejudica, né? Sim. Leva a equipe inteira para o... É. Para o buraco, né? Uma pessoa indisciplinada, uma pessoa sem santidade, uma pessoa sem comprometimento, ela pode permanecer no ministério por algum tempo. Mas ela não vai ficar ali muito tempo. Entendi. É. O próprio Deus se encarrega de tirar essa pessoa, esse joio no meio do trigo, né? Acho que até o próprio pecado dela acaba fazendo isso, né? Porque o pecado também é um instrumento de justiça, né? Se a liderança não vê alguma coisa e dá um tempo, intervir naquela situação e tira ela por um tempo, ela mesmo vai acabar não aguentando o peso de estar ali na frente, entendeu? Porque aquilo vai se tornando um peso para ela. De repente, ela... Ô, Lúcio, essa questão da santidade é interessante, porque eu vou entrar num ponto, aí vocês falam sobre isso, vocês são ministros. Por exemplo, a pessoa está em santidade. Tem a questão da retaliação também do culto. Eu lembro que a minha esposa, um dia, ela começou, né, no louvor e ela falou assim, nossa, eu acho que foi o dia que vocês manteve o coral e vocês ministraram em dois cultos, né? E foi um dia, assim, que a igreja sentiu muita presença de Deus através daquele fluir ali do coral, da ministração que o louvor ali, ele estava produzindo ali através do Espírito Santo. E ela falou, e eu lembro, num outro dia, ela falou assim, nossa, estou se sentindo muito cansada. O cansaço. Isso é a retaliação, tipo, da batalha no culto ali? Porque tem a batalha espiritual ali, né? Algo que está acontecendo. Por isso que é importante a santidade. Isso acontece? Tem essas retaliações? Acontece. Eu já senti muito isso, né? De ministrar e, às vezes, na segunda-feira está arrebentada, né? Está assim, arrebentada, é um modo de falar. Muito cansada, né? E não é questão de... Eu só queria ficar, deitar, dormir. E não é aquela questão de, tipo, não estar em santidade, né? Não. É retaliação mesmo. É, tipo, você batalhou ali o domingo inteiro, vamos falar, né? E depois você fica cansada. E, às vezes, não era nem... Às vezes, você nem ministrava música de guerra, né? Você nem entrava num ambiente de guerra, assim, em si. Eu acho que é pelo fato de estar ali, de estar nessa linha de frente, né? Muitas vezes, a gente até esquece que está fazendo, que está na linha de frente, né? Exatamente. Quando eu ficava muito cansado mesmo, de segunda-feira, às vezes, ministrar o domingo, eu lembro que tinha a escala que eu pegava para ministrar de sábado e domingo, né? Na rede e no culto. Então, assim, para mim era absurdo. Porque eu não tinha o entendimento que, às vezes, uma oração que você faz ajuda muito. Então, que nem eu sempre faço essa oração, depois que eu acabo todos os meus cultos, eu lavo minha armadura, né? Espiritual. Sim, a gente aprendeu a fazer essa oração. Eu sempre orei trocando a minha armadura. Mas depois eu tive uma direção de Deus, que eu tenho uma armadura do tamanho do meu corpo. E eu até vi essa armadura no encontro, eu fiquei lá na interseção, a gente foi se revestir da armadura e eu vi a minha armadura, eu vi a cor que ela era, para que servia algumas partes lá. Então, eu comecei a orar, assim, Deus lá. Eu estou lavando a minha armadura agora. Então, eu fazia, né? A gente falou no começo a expressão do corpo. Eu lavava mesmo a minha armadura e colocava de novo e selava. Então, isso ajudava. Antes disso, eu acordava na segunda arrebentado. É aquele tipo, de repente, alguém que está no louvor, de repente, até um pós-culto de alguém que foi no culto mesmo, né? É aquela coisa. Eu sentia muito isso, né? Aquela questão de sentir aquele peso, assim, em cima das vistas. Onde você não consegue, né? A nuca. Eu sentia muita dor, assim, às vezes pegava aquela dor aqui, assim, ó. Uma parte da minha cabeça, ficava no olho, assim, aquela pressão do lado, às vezes. E isso pode acontecer, né? Porque, tipo, você entrou numa batalha espiritual, né? Eu estou perguntando para vocês por quê? Porque eu lembro, acontecia muito isso comigo, porque, tipo, questão de quando eu ministrava, subia para ministrar a palavra, nem sempre é porque você ministrou uma palavra de batalha espiritual que nem vocês, né? Que foi aquela adoração como arma de guerra que a gente vai entrar daqui a pouco. De repente, nem foi nesse ponto. Mas, de repente, um culto que eu fui, uma administração a respeito de ensinamento, o ensinamento mesmo da palavra, algo do tipo, e eu percebi. E eu lembro de uma vez que eu... Agora eu não vou lembrar o nome do pastor, mas ele ensinou fazer essa questão, né? De fazer essa limpeza espiritual quando terminava o culto, né? Fazer essa limpeza. Mas também eu entendi que, de repente, por exemplo, era algo muito pesado que aconteceu no mundo espiritual. E, às vezes, a gente não tem a dimensão do que aconteceu, né? De quem é a pessoa que estava no culto e foi liberta. Exatamente. Do tanto que ela recebeu. O nível de guerra que estava no ambiente. O nível de guerra que estava acontecendo naquele lugar. E eu lembro que, por exemplo, tinha semana que era muito difícil para mim, mesmo fazendo tudo isso, até fazendo essa limpeza e tudo. E eu lembro que eu comecei a estudar a respeito de como fazer isso. E uma das coisas que eu percebi que eu pecava muito era a questão de, tipo, chegar na segunda-feira e eu sentindo tudo isso no meu corpo e eu ia orar fazendo batalha espiritual novamente. E eu não entendi. E aquilo continuava. Tipo, era uma dor de cabeça que mantinha-se por... Tomava remédio dois, três dias. O meu corpo pesado, aquela... E eu fazendo. E eu fui aprender que quando a gente entra nesses níveis de batalha, que você, tipo, você está sofrendo aquela retaliação, você precisa trazer novamente... Você perdeu as suas forças ali, né? E aí eu lembro de um versículo que ele usou. Ele falou assim, ó... Que é aí nesses pontos que a gente tem que adorar a Deus. Mas com adoração diferente. Uma adoração de júbilo ao Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. E ele mostrou esse versículo. A alegria do Senhor é a nossa força. Para mim, caiu como uma revelação, assim, né? Para mim foi algo novo. Eu falei, nossa! Nunca tinha... Eu nunca tinha compreendido dessa maneira. E eu comecei a fazer o quê? Quando eu percebia que eu fazia essa limpeza ainda no outro dia, ainda está pesado, eu colocava o foninho de ouvido e eu ia orar. E aí eu não ia fazer batalha, não. Eu começava a adorar o Senhor, tipo... Ah, a alegria do Senhor é nossa força. Começava a fazer louvor de júbilo. E eu ia percebendo que até o final da tarde... O Espírito Santo já tinha me renovado, né? Isso é algo também, de repente, para a gente ensinar. De repente, a pessoa que está começando no Ministério de Louvor... De repente, ela está passando por isso. Ela está assistindo um podcast e está entendendo um pouco sobre o mundo espiritual. É importante, né, Lúcia? Ter essa questão, né? Para se renovar, né? Sim. É importante já saber que isso acontece com todo mundo. É, que não é por conta de um pecado ou algo do tipo, né? É, e por isso que é importante a gente entender a adoração como arma de defesa. Verdade. Né? Isso é uma adoração como arma de defesa. Verdade, verdade. Porque assim como tem... A adoração como arma de guerra, você está atacando, mas tem a de defesa. Verdade. E é, é isso que você fez. Verdade. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri